Os dois caminhões foram repassados pelo governo do estado através do programa Reciclo Paraná, do Instituto Água e Terra, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. O Poder Executivo de Vitorino adaptou para o programa Recicla Mais Vitorino. O programa lançado durante esta semana vai deixar de terceirizar uma parte da coleta do lixo reciclável. O município, historicamente, o nosso município trabalha com a terceirização, com a contratação para a destinação final. Então, o programa Recicla Mais Vitorino foi pensado sobre alguns tripés. Primeiro, a questão ambiental, onde nós temos um ganho da qualidade do meio ambiente com a destinação correta, a separação e a destinação correta do resíduo sólido reciclável. E sobre os aspectos sociais também, que é um dos pilares que fundamentam o programa, onde nós estamos dando oportunidade de formalização de trabalho por meio de associações e cooperativas de catadores. Segundo o prefeito, o Vitorino tem aproximadamente 15 famílias que trabalham reciclando e, pela primeira vez, estão tendo a oportunidade de se formalizar. Durante o evento de entrega dos caminhões, também foi assinada a ordem de serviço para a construção de um barracão industrial. Onde essas famílias, essa associação, vai poder desempenhar seu trabalho. Um barracão industrial com mais de 450 metros quadrados, um investimento de 351 mil reais. Para o município, principalmente para os trabalhadores, uma etapa iniciada bastante importante, deixando a informalidade e garantindo mais renda e um espaço digno para o trabalho. O prefeito também anunciou a chegada de equipamentos para facilitar o trabalho das famílias da associação. São prensas hidráulicas, esteiras, empilhadeiras elétricas, carrinhos transportadores. Ou seja, nós vamos entregar para a associação, formalizada, toda uma estrutura completa, com condições muito boas de trabalho para que eles consigam, no futuro, desempenhar suas funções.